Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bolsa de Estudo e se você tem interesse em estudar na Itália, mais especificamente se você tem interesse em fazer um mestrado na Itália fica ligado nesse vídeo que tem uma novidade muito importante por aí Bom, se você está chegando nesse canal pela primeira vez e não conhece, aqui no Bolsa de Estudo eu compartilho informações sobre intercâmbios para brasileiros, Bolsa de Estudos, totais, parciais para que brasileiros consigam estudar no exterior No vídeo de hoje eu queria compartilhar com todos vocês uma informação que eu vi recente eu nunca tinha visto bolsas oferecidas por essa universidade mas pelo que eu pesquisei, é uma das universidades italianas que tem melhor estruturada a parte de estudos internacionais A Universidade de Salento, ela oferece bolsas para que alunos internacionais possam cursar mestrado em algumas das áreas selecionadas pela universidade No caso específico dessa bolsa, tem um mestrado voltado para quem estuda as áreas de ciências do mar é um mestrado de biologia e ecologia da costa e do ambiente marinho e também tem diversas vagas na área de engenharia São diversas áreas da engenharia, inclusive engenharia aeroespacial Então se você estuda alguma das áreas citadas aqui na lateral fica ligado porque as inscrições para essa bolsa são até o dia 15 de junho de 2021 Então se você ainda está vendo esse vídeo antes do prazo tem como você juntar a documentação para você poder concorrer Então vamos ao que a bolsa oferece Bom, a bolsa oferece primeiramente isenção de todas as taxas de matrícula Como informo em vários vídeos aqui no canal, mesmo que a universidade aqui na Europa seja pública a grande maioria cobra taxas, óbvio não vão ser taxas tão caras quanto as universidades particulares mas cobra sim taxas de matrícula E nesse caso você tem direito à isenção de todas as taxas A segunda coisa que eu acho muito legal e muito importante para você que quer tentar se aventurar e conseguir o seu primeiro intercâmbio é que a bolsa também oferece alojamento integral para que o aluno tenha onde ficar durante todo o período do curso Isso já é uma mão na roda para quem quer economizar na hora de fazer o seu primeiro intercâmbio E uma coisa muito legal que eles oferecem também porque essas bolsas são ofertadas para alunos de todo o mundo Então é importante que você tenha alunos inseridos na comunidade Como é que você faz para que o aluno se insira na comunidade acadêmica e entenda também as disciplinas que estão sendo ofertadas ali é você oferecendo curso de idioma do país local Então essa bolsa também oferece curso de italiano gratuito para todos os alunos que passam e são selecionados pela Universidade de Salento Mas não é só isso Para você poder se candidatar você também tem que ter um certificado de idiomas que comprove que você tem pelo menos o nível B2 de inglês Então se você não tem inglês intermediário você não tem como certificar você tem que ter um certificado de inglês de pelo menos B2 Então basicamente eles aceitam alunos internacionais que sabem falar o inglês intermediário e esse aluno vai ter aulas, caso ele não saiba vai ter aulas de italiano lá para poder aprender o italiano e aperfeiçoar o italiano Se você nunca ouviu falar em testes de proficiência eu vou deixar linkado aqui embaixo algumas postagens que podem te ajudar e também tem vídeos aqui no cards falando sobre testes de proficiência em inglês para que você entenda o que são esses níveis acadêmicos que tem no marco comum europeu que são os níveis iniciante, intermediário e avançado que vai do A1 até o C2 Então você meio que consegue identificar qual é o seu nível de inglês baseado nessas categorias e aí a instituição vai saber Ah, essa pessoa com o B2 ela consegue se comunicar em determinados momentos em situações que ela tem familiaridade consegue ouvir e entender bastante mas também não entende assuntos muito complexos Então esse nivelamento do inglês vai te colocar numa situação que a universidade vai saber que você está apto a cursar Então você tem que sim ter um certificado de proficiência Eu sei que é muito caro Então vale a pena você se preparar bastante para você poder realizar um teste de proficiência principalmente os testes de proficiência mais comuns que são o TOEFL, IELTS ou Cambridge Se você tiver interesse em fazer um teste de proficiência que seja gratuito e que te dá um certificado eu não sei se essa universidade em específico vai aceitar esse certificado mas você pode tentar fazer o teste gratuito que tem no EF que tem um link aqui em cima e uma postagem aqui embaixo no vídeo que eu explico como é que funciona esse teste gratuito de proficiência em inglês E uma última coisa é que você também recebe um auxílio de um órgão específico da universidade vocês estão vendo o nome do órgão aqui embaixo é que ele faz a inserção do aluno na comunidade acadêmica na universidade Então você meio que tem um órgão específico para poder te receber te preparar para toda a vida acadêmica durante o seu processo letivo Isso acontece também em outras universidades como a Universidade de Haen que tem um órgão específico para poder acolher alunos internacionais que vêm justamente desse tipo de seletiva que são bolsas ofertadas para alunos internacionais estudarem na universidade Então assim, grande parte das universidades que tem essa cultura de receber alunos internacionais tem órgãos específicos para que você possa se sentir um pouco mais engajado e não simplesmente chegar deslocado lá no local onde você vai estudar Bom, para você poder aplicar essa bolsa primeiramente você tem que ler o edital completo que eu vou deixar na nossa postagem que tem o link aqui embaixo Então você acessa a nossa postagem e lá vai ter o link para o edital completo para que você possa conferir passo a passo do que você tem que fazer e dos principais requisitos Em segundo lugar você tem que baixar também o currículo que eles têm um modelo de currículo específico e aí você preenche o currículo o currículo Vitae que é o que eles vão precisar para poder comparar todos os alunos Acredito que eles fazem isso mais para poder padronizar também o estilo de currículo Vitae que é enviado E em terceiro lugar no site oficial tem um formulário online que você preenche tudo coloca todos os seus dados para que você possa concorrer às bolsas Então basicamente para você fazer a inscrição é apenas isso Bom, os principais requisitos para essa bolsa é que você seja um aluno estrangeiro à Itália Então alunos também da União Europeia podem concorrer Você tem que ser residente em algum país que seja fora da Itália Então isso inclui todos os países do mundo exceto a Itália Outra coisa é que você tenha feito uma graduação ou um curso que te permita cursar um mestrado Muitas vezes as graduações podem ter tempos diferentes ou em alguns países podem ser chamadas de maneiras diferentes mas tem que ser um curso que te permita no seu país de origem a cursar um mestrado O seu curso também tem que ser devidamente registrado no seu país de origem e você tem que ter uma nota equivalente à grade que eles colocam aqui Acredito que essa grade seja uma nota italiana então você basicamente teria que fazer a equivalência saber qual seria a sua nota de 0 a 10 e que nota seria equivalente mas tem tudo dizendo no edital é só você dar uma conferida e tentar se candidatar ainda se você tem interesse em aprender italiano do zero tem uma dica de curso aqui embaixo que eu deixo pra você se você tiver interesse em fazer um curso pago que é um curso que vai te levar do italiano desde o zero até o intermediário em que você vai aprender diversas coisas sobre a cultura italiana também além disso tem diversas aulas que fala sobre cidadania italiana pra você que possa ter hereditariedade e você que tem interesse em tirar sua cidadania italiana você também tem conteúdo sobre cidadania italiana nesse curso que tá linkado aqui embaixo então se for do seu interesse você pode clicar lá mas também tem uma dica de curso de italiano gratuito então se você também tem interesse em aprender italiano por conta própria e de forma gratuita tem um link aqui embaixo tem um vídeo aqui falando só sobre como aprender idiomas gratuitamente aqui no canal pra finalizar eu gostaria muito que se você se interessou por esse tipo de conteúdo se inscreve aqui pra não perder nenhuma atualização aqui do canal deixa o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma e compartilha com algum amigo ou amiga que tem interesse em estudar fora do Brasil tem interesse em estudar na Itália beleza? tem diversos links aqui embaixo tem o nosso grupo do Telegram o nosso canal do Telegram em que eu divulgo as notícias em primeira mão antes mesmo de sair aqui no canal então se você tiver interesse tá tudo aqui na descrição é só você conferir a descrição e acessar lá o nosso site e o nosso canal do Telegram beleza? então a gente se vê na próxima valeu! Tchau! 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 Tchau!